Comemorando os 464 anos da cidade de São Paulo, o Arquifuturo, a Monolito, a Urbem e com o apoio do Cal organizaram um ciclo de debates e passeios sobre o centro da cidade de São Paulo e os seus edifícios mais importantes, os edifícios históricos e as novas obras que têm trazido de volta o centro de São Paulo para o foco do paulistano. É uma excelente oportunidade de conhecer não só os edifícios consagrados de arquitetos renomados, mas também conhecer edifícios importantes de arquitetos pouco falados, mas que construíram bastante e colaboraram muito para a construção da cidade como a gente a conhece hoje. Conhecer o centro de perto, se despir de alguns preconceitos e deixar-se surpreender por essa cidade que faz 464 anos e fica cada vez mais interessante.